E Magação chegou na plataforma do Globoplay, mas você deve estar se perguntando, tá, mas qual temporada? Já que tem aí mais de 20 temporadas, o Globoplay acabou de lançar a primeira temporada, então é natural que agora chegue a segunda temporada. Mas não foi isso que a Globo pensou, mas tem uma outra temporada que foi bastante falada, que foi justamente a temporada da Vagabanda, que é um dos maiores sucessos entre todas as temporadas, mas a Globo também não quis saber dessa temporada e decidiu lançar na plataforma a temporada 15ª, ou a temporada que passou lá entre 2007 e 2009. Por isso nesse vídeo vamos falar 10 fatos sobre a 15ª temporada, ou será que vale a pena ou não assistir ou maratonar essa temporada, hein? Então vocês podem dar as boas-vindas para o novo colega, que foi transferido aqui para o colégio, e vai ficar no dormitório com vocês. Olha o gatinho! Ó, mas antes de começar a falar sobre esses fatos, já vou pedir pra você, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque aqui você já sabe, todo dia tem conteúdo sobre novelas, e você que é um apaixonado por novelas assim como eu, com certeza não vai querer perder nada, né? Então ó, não esquece aí, e você que é meu inscrito, aproveita aí, deixa o seu gostei, porque se deixar para o final você vai acabar esquecendo, porque você vai correr para maratonar essa temporada lá no Globoplay, e vai acabar esquecendo de deixar o seu gostei, e você não imagina o quanto isso ajuda a gente aqui do canal. A 15ª temporada de magação marcou a maior temporada de todas, Ela começou em outubro de 2007, e foi terminar só em janeiro de 2009. O seu elenco era composto por nomes como Sophie Charlotte, que fez a protagonista Angelina. Já o seu casal nessa temporada foi feito pelo Rafael Almeida. O Rafael Almeida que fez um certo sucessinho, mas decidiu investir na carreira musical, e eu acho que não deu muito certo não. Para ter bons protagonistas, precisamos de boas vilãs, por isso temos duas, feitas pela Natália Gil, e a outra feita pela Mariana Rios. Ah, sem contar o Caio Castro, que entrou nessa novela através do concurso Casal Magação. Essa daqui é a final com os vencedores, mas calma aí, que mais pra frente eu vou explicar como aconteceu esse campeonato, e como as regras foram mudadas para que os dois ganhassem. Além disso, como de praxe, temos os veteranos. Aqui, dois exemplos, a Carolina Kastin e a Isabel Filardes. Essa temporada foi a maior de todas, mas por que ela foi a maior de todas? Porque ela foi um sucesso? Nem tanto, mas sim porque a sua antecessora, a 14ª, foi um fiasco, um baita de um fracasso. E a Globo, para recuperar a sua audiência das tardes, decidiu antecipar o final da 14ª, adiantando assim o início da 15ª temporada. E por isso ela começou em outubro, e não em janeiro de 2008. Dessa forma também, a Globo decidiu fazer mudanças radicais dentro da trama. Como por exemplo, o Gigabyte. Lembra deles? O bar que começou anos atrás, lá com o Touro, feito pelo Roger Gobet e pela Erika da Samara Filippo. Que antes eles tinham até um outro bar, o Guacamole, que virou o Gigabyte, depois virou o bar da Dona Vilma, enfim. Nessa temporada, ele foi abolido, chegou ao fim. Ou seja, o Gigabyte não aguentou nem as baixas audiências e a Globo foi lá e ó, cortou. Outro tradicional point da molecada, que também foi cortado, foi o clube lá, onde eles praticavam esportes. Ele foi cortado porque a Globo não queria mais saber de esporte, queria saber de música nessa temporada e também tesourou o clube. Já o tradicional colégio múltipla escolha, também sofreu alteração. Já que ele teve a fusão com o colégio Ernesto Ribeiro. Além dessas mudanças, o elenco mudou demais. Além daqueles atores que já entraram, que eu citei lá atrás, o elenco da 14ª temporada foi completamente eliminado. Por exemplo, dos jovens, apenas um, um personagem ficou, que foi justamente o personagem do Bodão. Você lembra dele? Mas se é pra mudar radicalmente, a Globo decidiu mudar até a estrutura da trama. Ela ficou com mais cara de novela, além de ter uma narrativa muito mais acelerada. E aí que vem uma das coisas mais bizarras de todas as temporadas. Naquela época que o Brasil vivia, a gente tava sofrendo influência de RBD, influência de High School Music. E a direção da Globo achou uma belíssima ideia colocar clipes musicais no meio da trama. Foi uma ideia completamente insana. Pra você ter uma ideia, é mais ou menos o que o SBT adora fazer com chiquititas, fez com carrossel. No meio do nada, coloca um musical com uma música ali. E é óbvio que não deu certo. O início da audiência aqui já era ruim, só piorou, porque ninguém gostou disso daí. Foi uma ideia completamente de jirico. E a introdução de clipes foi cada vez mais diminuindo, até que a Globo esqueceu essa ideia e fingiu que nada aconteceu. E a temporada seguiu. Mas não foi só essa mudança que a Globo teve que fazer pra conseguir, enfim, aumentar a audiência da 15ª temporada. E fazer dela um grande sucesso. Já que o casal protagonista, feito pela Angelina e pelo Gustavo, não tava ganhando público não. O público realmente não gostou desse casal. E aí que entra Caio Castro com o seu personagem Bruno. Mas é sempre esse cara, né Angelina? Rapaz, mas que bonitinho, agora vocês tão tomando café da manhã juntos. E o público acaba se apaixonando por esse casal, Angelina e Bruno. Ainda mais depois que ela descobre uma gravidez indesejada. A Globo apelou, viu que o negócio tava bom, que o negócio tava indo pra frente. E decidiu pôr mais uma ali. Foi quando o personagem Bruno acabou sofrendo o acidente, ficando na cadeira de rodas. E a Angelina prometendo ficar ao lado dele pra vida inteira. Foi completamente comovente. A Globo acertando em cheio. E fazendo enfim a temporada de magração decolar. Como não se via há muito tempo. E assim a 15ª temporada terminou tão bem. Que a Globo acabou utilizando muitas das histórias na 16ª temporada. E aí ficou personagens como a Yasmin, o Peralta, a Filipa e a Domingas. Ah, lembra que eu falei lá atrás que o Caio Castro chegou nessa temporada? Porque venceu um concurso no Caldeirão do Hulk chamado Casal Magação? Bom, esse concurso foi aberto pra descobrir novos talentos. E a ideia era justamente encontrar um casal pra entrar na novela magação. Então fizeram vários testes lá. No total teve 20 mil inscritos. O Caio Castro foi passando todas as etapas até que chegou na grande final. Dois casais chegaram na final. Iam fazer cada um a sua cena. E ia ser decidido pelo diretor de magação, Ricardo Oddington. Mas pra surpresa de muitos, o Ricardo Oddington não escolheu um casal. Mas sim os dois homens desse concurso. Então quem é o menino vencedor e quem é a menina vencedora do nosso concurso? Eu escolhi o Rafael e o Caio como o Casal Magação. Dois meninos? Mas vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho. E deixa seu gostei já que chegou até aqui. Porque você não imagina o quanto isso ajuda a gente aqui do canal. Então é isso, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!